Não Te Quero Não Vais Sustentar É Preciso Duzlição Pra Gente Pelo Menos Estressar Não Fome, Não Fome Não Fome, Não Fome Não Fome Não, Não, Não Te Quero Não, Não, Não Te Quero Não Quando aumentar nosso salário A gente cai na ilusão Muitas, muitas compras E não vamos fazer Vou comprar arroz ou feijão Não Preciso Aparro Nem Quero Me Sou Muita gente está morrendo Com esta súbita Dizão Não, Não Fome Não, Não, Não Te Quero Não, Não, Não Te Quero Não, Não, Não Te Quero Não Não, Não, Não Te Quero Não, Não, Não Te Quero Não, Não, Não Te Quero Não, Não Te Quero Não, Não Te Quero